e eu vou tá fazendo o seguinte a lanterna de testa tá muito fraca já não dá eu vou tentar posicionar aqui essa lanterna aqui nessa mão e com essa outra vou estar acendendo essa vela que eu trouxe para tentar aumentar aqui a conexão com o que há aqui no local certo vou fazer o seguinte deixa eu ver aqui como que vai fazer porque eu tenho que pegar isqueiro tem que tentar fazer tudo aqui pera aí pessoal deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui certo calma lá que tenta posicionar aqui a câmera aqui no peito vai acabar caindo mas tá mostrando para vocês aí correto para mim poder tá fazendo isso aqui ó e colando a savela aqui é isso agora sim eu peço o que há aqui no local que entre em comunicação comigo nesse momento vem através da luz dessa vela faça o contato comigo nesse momento e saia dos cantos obscuros e entre em comunicação comigo nesse momento meu nome é Ulisses deadline e eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse entre em comunicação comigo que há aqui no local eu peço que voce comunique nesse momento Aproxime-se de mim aqui eu peço Opa Olha isso cara Ah minha nossa cara dá uma olhada nisso pessoal olha isso É isso Eu sei que vós tá isso aqui Algo te incomodou aqui No momento que eu disse pra vós Se comunicar comigo através Desta luz Opa! Ah, minha nossa, cara Olha isso, cara Cara, cadê a vela? Cara, cadê a vela? Olha isso, cara Impressionante, mano Cadê a vela, cara? Opa, 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 opa Olha isso, olha isso Olha lá, olha lá Dá uma olhada lá no fundo, eu vou tirar aqui Olha aquilo, cara, impressionante Impressionante, pessoal Dá uma olhada naquilo, cara Nossa, eu tô inteiro arrepiado Pessoal, cara, tá enrugado Eu tenho minhas canelas, dá uma olhada nisso, cara Impressionante, impressionante, pessoal Olha isso, cara Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa Só um golpe de pata de vírus Devoar que a vena um o que é o seu inimigo A-a-a-a-a-a! A-a-r-a-a-b scriptures! Do you like this? A-a-r-a-r-a-r-b-r-f-a! Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada Mas é mais uma vez aqui com memória sobrenatural Mas vai ser uma madrugada, hein? Porque eu tenho autorização de estar gravando aqui nesse local Apesar de estar chovendo, tá pessoal? Vou tentar ser rápido daqui até ali Antes que essa nuvem mais forte chegue, certo? O proprietário está aqui no local Só que está lá no fundo, não vai querer aparecer E nem quis comentar sobre a história do lugar Certo? Mas eu vou estar gravando aqui no local Tenho uma autorização, correto? Deixa eu seguir aqui E até chegar ali o lugar Se... Há alguns pingos de água aqui na chuva Na lente aqui da câmera Eu faço a limpeza aqui, certo? Mas... É, acredito que vai dar um... Dá umas nuvens escuras pra lá, tá vendo pessoal? Umas nuvens escuras, certo? Mas aquilo que eu disse a vocês Eu tenho autorização de estar gravando aqui Eu vou estar mostrando o local pra vocês Certo? E espero conseguir algo no período da noite Ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Bom, estou me aproximando aqui agora do local Certo? Eu acredito que pela frente não dê pra entrar Tem algumas coisas aqui Certo? Com certeza não dê pra entrar aqui pela frente Já estou vendo uma janela aqui É um lugar bem antigo Certo? Com certeza as famílias moraram aqui no local E viveram aqui há muito tempo Certo? Dá pra ver que é bem antigo Porque até a parte ali de baixo Com certeza É... Como disse Acabou afundando, né? E é isso Dá pra ver um pouco lá dentro, pessoal Mas... Entrar por aqui é muito arriscado Porque pode ser que vá quebrar isso aqui E eu não quero... Eu não quero que quebre nada aí E muito menos eu cair ali no buraco, certo? É uma casa até que grande, se for ver Olha isso Deixa eu ver se não tem água aqui na... Não, está tudo jóia Então eu vou fazer o seguinte, pessoal Você está dando a volta por ali Que eu acredito que tem uma entrada ali pelo fundo Onde dê pra estar mostrando o local Certo? Ficar esperto também com animais peçonhentos aqui, tá, pessoal? Porque por mais limpo que esteja aqui Também corre o risco de ter... Sabe? Não é legal, não Rapaz... Eu vou falar pra vocês Já está me chamando a atenção aqui durante o dia Vocês imaginam só no período da noite Como vai ser? Última gravação que eu fiz, cara Afrouxou essa lanterna de testa aqui Os cantos aqui Cara, com certeza um lugar obscuro, hein? Ah! Você é louco? O forno antigo, olha aí, hein? Rapaz, a casa era grande mesmo, hein? Dá uma continuação boa aqui, ó Opa! Ah! Você é louco? Cara, eu falo pra vocês Você vem no inesperado Não sabe o que pode vir Ou o que pode haver aqui dentro do local Ah! Cara, e o que que era isso? Porque olha isso É como se fosse um degrau ali, cara Porque aquilo lá não era uma cama Estranho, hein? Aqui Um pouco diferenciado Talvez um armazém Seria um armazém bem grande, hein? Paz, eu tenho noção Que pode ter debaixo essas coisas E pelo jeito nem ele entra aqui Há muito tempo, viu? Aí, ó Pedaços de telha caindo Não sei o que era ali Talvez um banheiro aqui Enfim Cara, esse lugar já é um discurso durante o dia, cara Você é louco? Olha isso É bem antigo mesmo Estilo das portas Tem bastante morcego ali em cima, hein, pessoal? Talvez a falta de uma telha aqui Pra dar claridade aqui no local Eu não tô vendo pedaços aqui Que deve ter quebrado Coisas antigas aqui Ok, pessoal? Olha isso É bem antigo mesmo Como eu disse a vocês Ali pelo lado de fora Dá pra ver Um esburacado Então eu não sei até onde vem isso É um pouco Opa Cara É um pouco complicado Tá me aproximando ali Principalmente aqui, ó Tá fechado, hein? Não tem como entrar aqui, ó Ok? A não ser essa abertura aí Pra talvez animais Algo do tipo Difícil abrir aqui Também não é legal Não é legal ter feito isso aqui não Viu, pessoal? Até porque eu não vi O que tem atrás dessa porta Tivesse uma caixa de abelha enorme ali Eu começar a chacoalhar assim Tinha dado mal, hein? Não é legal Bom Cheguei até essa parte Ok? Aqui, ó Tudo está oco Por baixo Então não é legal Ficar passando aqui Certo? Porque corre o risco De estar afundando Então eu não posso estar indo até ali E aqui já é o suficiente Ok? Bom Ou está fazendo retorno aqui Com certeza No período da noite Como eu disse a vocês Eu tenho autorização De estar gravando aqui Esse lugar aqui Me chamou muita atenção Tá, pessoal? Não sei o que que é Mas está bem Uma coisa que está O que me chamou atenção Aqui nesse local Foi aqui, ó Esse lugar Eu não sei o porquê É obscuro todo o local Sim Estou tendo sentimentos De algo que aconteceu aqui Aqui Mas eu não sei o que que é Esse quarto aqui Tem algo aqui Ó Começando a arrepiar um pouco Tem algo aqui Vocês podem ter certeza Tem algo aqui Cara, tem muito espinho aqui, não é, pessoal? Tirar um pouco desses espinhos aqui Pra não se machucar a noite Então é isso Até a noite Porque o lugar aqui promete Tchau 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 Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom, pessoal Esperei aqui o período da noite Pra estar fazendo aqui esse retorno E fazendo essa filmagem Como vocês devem ter visto aí Durante o dia O local é extremamente obscuro Eu tenho a autorização De estar gravando aqui no local E espero conseguir algo pra vocês Vamos aí com mais um Memória sobrenatural Eu ainda não passei aqui a O portão Ok Na hora que eu passar Eu inverto aqui a lanterna Mas repetindo a vocês Eu tenho a autorização de estar gravando aqui Ok Ok Vamos lá Eu vou estar apagando essa lanterna de testa aqui Pra estar utilizando ela lá dentro Choveu bastante aqui, tá, pessoal? Tá de difícil gravação E é o lugar É bizarro, rapaz Opa Deixa eu me dar uns arrepios aqui, pessoal Os morcegos dando rasante, cara Eu pro lado de fora É como se não quisesse que eu me aproximasse aqui do lugar Olha isso Olha isso Parece que a janela abriu mais, cara Olha isso Eu tava vindo de lá A janela não parecia estar tão aberta assim, pessoal Olha isso Deixa eu ver aqui Acredito que Precisa enquadrar um pouco mais lá Se eu abrir tudo aqui Talvez Eu vou me aproximar Olha isso Vocês tão vendo? Eu não tava me aproximando Essa janela não tava tão aberta assim, não Cara, você é louco Existe uma via aqui Ao lado Vai ter barulho de carro passando Que isso atrapalha um pouco aqui o contato Talvez eu pegue algumas coisas aqui Mas isso atrapalha barulho Rapaz Olha isso E eu tenho que ficar ligeiro no chão todinho aqui, tá? Pausa assim, ó O negócio que vocês tão vendo ali Úmido ainda Rapaz, animais adoram Não é legal Como eu disse a vocês O proprietário não quis falar sobre a história do local Da casa Certo? Ele me deu autorização Mas não quis falar Eu durante o dia passei aqui Fazendo a filmagem Certo? E eu mostrei pra vocês aqui Essa parte aqui Aonde Um buraco que vai pra baixo da casa Exatamente ali também Certo? E essa região aqui Não é bom se aproximar não Que pode esmoronar Certo, pessoal Acredito que só não caiu esse pedaço Ainda por causa dessa árvore aqui Que segurou isso aí, hein Mas enfim Continuando aqui É, sem dúvida é bizarro E o buraco aqui é grande, hein Ele ampliou bastante, cara Com certeza com o tempo isso aqui Esse pedaço da casa Vai acabar vindo abaixo É obscuro aqui, sem dúvida Vai dar o lado mais limpo aqui Que eu sei que a entrada do local É por aqui Quando eu chego assim pela primeira vez Em algum lugar Ainda mais à noite, pessoal Vou pegar o chão aqui Vindo pra onde for passando Fica esperto em tudo Você é louco Falando pra vocês Os caminhões aí Os carros Vão acabar atrapalhando aqui, hein Pessoal Mas, enfim Tá aí o local Eu vou estar entrando agora Nesse lugar Eu peço licença aqui do local Mudou a temperatura, hein Mudou a temperatura E eu também vou inverter a lanterna aqui Rapaz, a lanterna de testa Ah, eu tinha desligado Achei que tinha Já tinha dado o apagão, né Sem dúvida, obscuro Ah, não sei o porquê desse pedaço único aqui Mas se isso aqui for um quarto Rapaz Era pequeno Nossa, olha isso Que visão Cara, deixa eu ver como é que essa câmera tá pegando aqui pra vocês Louco, mano Ué Entendi aquele negócio de lá, tá ali Mas você vê, né Olha isso Opa Aqui é uma casa comprida, hein Existe algo aqui próximo a mim? Que possa estar entrando em comunicação nesse momento? Eu escutei algo Eu escutei algo Opa Entra em comunicação comigo aqui, eu peço Opa Ah, minha roupa Ah, olha aqui, ó Me arrepiou já, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha o jeito Enrugado Ah, cara Se entrar num lugar Sabendo que Que tem um sentimento aqui Olha isso Desliza, escorrega O braço Opa, eu vi algo aqui Cara, eu vi algo Eu vi algo, eu vi algo Cara, eu vi algo aqui, cara Eu vi um vulto passando aqui, ó Algo baixinho assim Dessa altura, cara Não sei o que que era Eu vi algo ali, ó Escuta Escuta isso Estralou pra cá, ó Eu vi algo ali, ó Eu vi algo ali, ó Existe algo que permanece Aqui nessa casa Escuta Tá me seguindo Opa Cara, não é possível que tudo isso Foi esse morcego aí, pessoal Não é possível, ele não ia ficar trombando E fazendo esses barulhos Olha isso Vocês sabem o que é isso aqui? Eu não tinha reparado isso aqui durante o dia Isso aqui é um rodo de café Espalhar café E juntar café No terreirão Existe algo aqui nesse local? Vocês repararam que toda vez que eu pergunto Opa Eu escutei um barulho pra cá, hein? Vocês repararam que toda vez que eu perguntei, cara Passou um morcego triscando em mim aqui? Passou um morcego triscando em mim aqui? Escuta 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 eu vou fazer o seguinte pessoal eu vou tá fazendo o seguinte a lanterna de testa tá muito fraca já não dá eu vou tentar posicionar aqui essa lanterna aqui nessa mão e com essa outra eu vou estar acendendo essa vela que eu trouxe para tentar aumentar aqui a conexão com o que há aqui no local certo vou fazer o seguinte deixa eu ver aqui como que vai fazer porque eu tenho que pegar isqueiro tem que tentar fazer tudo aqui peraí pessoal deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui certo calma lá deixa eu tentar posicionar aqui a câmera aqui no peito vai acabar caindo mas tá mostrando para vocês aí correto para mim poder tá fazendo isso aqui ó e colando essa vela aqui é isso agora sim eu peço o que há aqui no local que entre em comunicação comigo nesse momento vem através da luz dessa vela faço contato comigo nesse momento saia dos cantos obscuros e entre em comunicação comigo nesse momento meu nome é Ulisses Deadline e eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse entre em comunicação comigo o que há aqui no local eu peço que voce se comunique nesse momento e aproxime-se de mim aqui eu peço Olha isso, cara Ah, minha vossa, cara Dá uma olhada nisso, pessoal Olha isso É isso Eu sei que vossa está aqui Algo te incomodou aqui No momento que eu disse pra vossa Comunicar comigo através Desta luz Opa Ah, minha vossa, cara Olha isso, cara Cara, cadê a vela? Cadê a vela? Cadê a vela? Olha isso, cara Impressionante Cadê a vela, cara? Opa, opa, opa Olha isso Olha isso Olha lá Olha lá Olha lá, cara Dá uma olhada lá no fundo Vou tirar aqui, ó Olha aquilo, cara Impressionante Impressionante, pessoal Dá uma olhada naquilo, cara Olha aquilo, cara Nossa, eu estou inteiro arrepiado Pessoal, cara Está enrugado até minhas canelas Dá uma olhada nisso, cara Impressionante Impressionante, pessoal Olha isso, cara Opa Minha olhada naquilo, cara Ai, olha aqui, ó Ah, 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 ah Se der uma olhada nisso Ah, ah, ah Cara, eu estou impressionado Olha aquilo lá, pessoal Olha aquilo Olha aquilo, cara Eu estou impressionado Opa, 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 opa Cara do céu Ai, minha nossa Cara, eu não estou mais lá Olha isso Olha isso Opa, escuta, escuta, escuta Tem algo aqui em cima Tem algo aqui em cima, andando aqui em cima, cara Quer saber, eu vou com essa aqui mesmo Está distante, vai clarear melhor para a gente Olha isso, cara Olha isso, cara Ai, minha nossa Olha isso, cara Impressionante, cara Olha, eu falo Passa o carro, atrapalha bastante, cara Passa o carro, tem um monte de coisa que atrapalha, cara Existe algo aqui? Se comunique comigo através dessa vela Através dessa luz Olha isso, o jeito que está acontecendo ali, pessoal Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Oh, que massa Oh God Olha isso Cara, que comunicação é essa? Que coisa obscura aqui no local Meu corpo está inteiro dolorido aqui nesse momento, pessoal Eu vou estar fazendo resgate aqui, certo? Cara, foi obscuro, foi sombrio Eu tô arrepiado, cara Olha aqui, ó Olha o outro braço, o jeito tá enrugado Olha isso Eu vou estar retornando aqui com o gravador Pra conseguir algo melhor pra vocês Em relação à comunicação que está havendo aqui Pra que não só o que eu escuto e o que eu entendo aqui Isso tenta ser passado pra vocês Gravado nesse gravador Ok, pessoal? O lugar aqui tem um cheiro forte Olha isso, olha isso O lugar tem um cheiro forte E dá pra escutar mais de uma voz aqui no lugar Coisas que vem querendo atrapalhar aqui A minha cabeça Mas ouve a comunicação aqui no lugar, sim Ok? É isso, tá feito Até a próxima Com mais um memória sobrenatural O caso de chuva caiu Arco-íris do céu Flores, 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 flores a procurar A paz trazendo a paz Em algum lugar você está A pensar, pensar, pensar Sonhos leves trazem a lua A pensar, pensar, pensar Estradas guiam para o teu olhar A pensar, pensar, pensar Pois quando acordar Lembre-se que eu estarei Sempre frente a frente com o teu olhar E se a chuva parar O meu perfume passar Em tua memória os meus lábios sempre vão estar E se a chuva parar O meu perfume passar Em tua memória os meus lábios sempre vão estar Memória sobrenatural